Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho e estamos hoje dando continuidade a série de vídeos falando sobre a economia sacramental, ou seja, falando sobre os sete sacramentos. No vídeo passado nós vimos o sacramento do batismo e eu peço que você depois desça um pouquinho aí e veja esse vídeo para melhor compreensão daquilo que nós estamos tratando. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o sacramento da confirmação, ou seja, conhecido mais popularmente como o sacramento do crisma. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, Felipe desceu a Samaria e começou a pregar, a anunciar a boa notícia do reino de Deus, a falar de Jesus morto e ressuscitado. E muitas pessoas aceitaram esse Jesus, aceitaram o senhorio de Jesus, creram na palavra que Felipe anunciava. Isso está lá no capítulo 8 do Ato dos Apóstolos. Felipe anuncia Jesus e depois Felipe batiza o povo. Só que os apóstolos ficam sabendo que Felipe batizou aquele povo, mas aquele povo não havia recebido o Espírito Santo, porque foram batizados em nome do Senhor Jesus tão somente. Por esse motivo, os apóstolos enviam Pedro e João para Samaria. E quando Pedro e João chegam a Samaria, eles se deparam, eles se encontram com um feiticeiro, um mago, chamado Simão o Mago, que ganhava muito dinheiro e atraía muitas pessoas com a magia antes de se converter, porque tinha ouvido Felipe também pregar. Ele também, Simão, tinha aceitado Jesus como Senhor e tinha sido batizado. E quando ele viu que Pedro e João chegaram na Samaria e, por meio da imposição das mãos, derramou sobre os batizados, ou seja, sobre os neófitos que tinham recebido o batismo há pouco tempo, e eles, impondo as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, ou seja, receberam os dons espirituais. Então, Simão o Mago, ou seja, Simão o recém-convertido, o neófito recém-batizado, vendo que os apóstolos impuseram as mãos e fizeram com que o Espírito Santo fosse derramado sobre aquelas pessoas, ele pensou, eu quero comprar esse dom de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Então, ali, Pedro toma a palavra e diz, maldito sejas tu e o teu dinheiro, se tu achas que com ele podes comprar o dom de Deus. E ali, diz a história, no capítulo 8 de Atos, que esse Simão chorou profundamente e pediu que Pedro e João orassem ao Senhor, para que o Senhor não levasse em conta aquele pecado que ele tinha cometido, que era o desejo de comprar os dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo não se compram. Meus amados irmãos, o Catecismo, como eu falei, que está usando a Bíblia, apesar de eu não estar lendo, mas eu estou citando as passagens, você pode conferir depois. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 13 e 15, fala exatamente uma introdução sobre isso que eu tinha falado do capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, do capítulo 14 ao 17, essa história de Filipe na Samaria e os apóstolos impondo as mãos. No parágrafo 13 e 16, diz assim, A confirmação aperfeiçoa a graça batismal, ou seja, o crisma é para aperfeiçoar as graças que nós recebemos no batismo, por meio dos dons do Espírito Santo. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorpora-nos mais firmemente a Cristo, torna mais sólida a nossa vinculação com a igreja, associa-nos mais à sua missão e ajuda-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. Ou seja, o sacramento do crisma é para dar ao neófito, o recém-batizado, a capacidade de testemunhar Jesus não somente com as palavras, mas também com as obras. Aquilo que foi dito lá no Atos dos Apóstolos, o que é necessário para a salvação. Ele diz, Crer no Senhor Jesus de todo o teu coração e testemunhá-lo com a tua boca. Então é isso que o crisma vem nos fazer, a graça de sermos testemunhas mais firmes e mais fiéis ao Espírito Santo. Ele continua, A confirmação como o batismo imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indeleve, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma única vez. Ou seja, uma vez batizado, uma vez crismado, não se recebe mais este sacramento nenhum e nenhum outro. Nem o batismo e nem o crisma. Por quê? É indelével, não pode ser tirado. Se um cristão católico, batizado e crismado, não permanecer firme na fé, apostatar da fé, como está na carta aos hebreus, no capítulo 6, versículo 2, Ele diz, De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, recebam o Espírito Santo, experimentaram, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante, decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez. Ou seja, o apóstolo que escreve a carta aos hebreus, ele está dizendo para nós que aquele que é batizado, aquele que é crismado, depois de saborear os dons do sacramento do batismo, depois de saborear aquilo que é o dom do Espírito Santo por meio da imposição das mãos no crisma, e apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé, é impossível para ele voltar a se converter uma segunda vez, se não houver um arrependimento profundo. Por isso, meu irmão, se alguém que é batizado, se alguém que é crismado, apostatar da fé, abandonar a fé e morrer neste pecado da apostasia, ele irá para o inferno com as unções que recebeu no batismo e no crisma. Continuando, no Oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo. É segundo, é seguido da participação na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da Iniciação Cristã. Ou seja, nas igrejas do Oriente, o batismo, a crisma e a Eucaristia, que são os três sacramentos da Iniciação Cristã, são administrados no neófito, ou seja, no recém-batizado, seguidamente na mesma celebração. O catecúmeno, ele é batizado, torna-se neófito, recebe a imposição das mãos recebendo o crisma e a unção do santo crisma, o óleo do santo crisma, e logo em seguida, na mesma celebração, também recebe o sacramento da Eucaristia pela primeira vez. No Ocidente, ele diz, na Igreja Latina, administra-se este sacramento quando se atinge a idade da razão e normalmente se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento corrobora o vínculo eclesial. Ou seja, na Igreja Latina, e principalmente em todo o Ocidente, esse sacramento, ele é realizado separadamente da celebração do batismo, quando os crismando chega à idade da razão. Ou seja, ele tem condição pessoal de dizer que renuncia a Satanás, fazendo uma renovação das promessas batismais, e dizendo de livre e espontânea vontade que ele quer ser crismado, ou seja, que ele quer receber os dons do Espírito Santo. O rito essencial da confirmação é a unção com o Santo Crisma, na fronte do batizado, no Oriente também, sobre outros órgãos dos sentidos. Ou seja, no Oriente, a unção que é feita aqui no Ocidente apenas na fronte, no sinal, na cruz, da cruz na fronte, No Ocidente, no Oriente, melhor dizendo, se faz essa unção em outros órgãos dos sentidos, ou seja, na boca, nos ouvidos e também no coração. Com a imposição das mãos do ministro e as palavras, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Ou seja, se faz a unção na fronte, se impõe as mãos e diz, recebe por este sinal, o sinal que é feito da unção na fronte, o dom do Espírito Santo. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais, a celebração da confirmação no decurso da Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, o que o catecismo está querendo dizer? Que o crisma ele é realizado dentro de uma missa e dentro daquela missa o o crismando e o crismado depois de receber o sacramento ele pode também comungar porque com certeza ele recebeu já pela primeira vez a Eucaristia. Os sacramentos da iniciação cristã são batismo, Eucaristia e crisma. Eu estou seguindo a ordem do sacramento por isso eu estou colocando no segundo vídeo e o segundo sacramento pela ordem daquilo que está aqui no catecismo o crisma. Mas na ordem prática ou seja, na prática nós recebemos primeiro o batismo assim que recebemos o batismo já estamos livres para na idade da razão também confessar os nossos pecados e isso nós iremos falar um pouco mais à frente no vídeo sobre a confissão. E também recebemos ali a Eucaristia e depois nós recebemos o santo crisma. mas os sacramentos da iniciação cristã ou seja, que nos fortalece no início da nossa caminhada cristã é o batismo a Eucaristia e a crisma. Por isso meus amados irmãos é importante você ler o catecismo da igreja católica meditar sobre aquilo que é os sacramentos para que nós não sejamos enganados. Como eu disse no vídeo anterior depois da reforma se excluiu todos esses sacramentos e se entende aí nos meios protestantes que o Espírito Santo é recebido sem imposição das mãos e que qualquer pessoa pode receber o Espírito Santo. Às vezes uma pessoa recebe uma manifestação de um dom que ele já recebeu no batismo por exemplo o dom de falar em línguas e aí as pessoas dizem que essa pessoa foi batizada no Espírito Santo e que recebeu o Espírito Santo. A expressão batizado no Espírito Santo é uma maneira catequética de dizer que aquela pessoa recebeu a efusão dos dons espirituais, recebeu a efusão dos carismas. Uma pessoa que foi usando a expressão batizada no Espírito Santo, uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo necessariamente não manifestará apenas o dom de falar em línguas ou obrigatoriamente terá que ser esse dom de falar em línguas. Mas pode ser qualquer um dos outros dons. O dom da ciência, o dom da profecia, o dom da cura, o dom do discernimento dos Espíritos, qualquer um deles. Por isso, na nossa fé católica, apostólica, romana, recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo que é o novo nascimento. Nos tornamos filhos de Deus. E no crisma, nós recebemos por meio da imposição do bispo ou de algum presbítero se for delegado pelo bispo os dons, uma efusão, um derramamento dos dons espirituais em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida no vídeo, dá uma curtida também aí no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos, acione o sininho para que você seja notificado dos vídeos que nós vamos continuar sobre a série da economia sacramental. Deus abençoe você e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.